Vídeo de hoje no Rods Online, vou comentar sobre o álbum Hey Stupid, 12º álbum do Alice Cooper. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, cara, vai lá, já se inscreve aí. Pra você que tá retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Se você tem o aplicativo Instagram instalado, cara, o link pro meu Instagram tá aí na descrição desse vídeo. Tem muito conteúdo extra que eu posto lá no Instagram. Então, pra você me seguir, o link tá aí na descrição, beleza? Bom galera, hoje a gente vai falar do Sr. Vincent Furnier. Dia 4 de fevereiro, está fazendo 72 anos. Então, em homenagem ao Alice Cooper. Hoje a gente vai comentar sobre o álbum Hey Stupid, álbum lançado no dia 2 de julho de 1991. E esse álbum aí, ele veio na esteira do álbum Trash, que foi o 11º lançamento da carreira solo do Alice Cooper. O Hey Stupid, 12º álbum. E o Trash foi multipremiado. E aí tinha o single Poison. E o Alice Cooper queria fazer álbum na mesma linha. Muita gente fala que o Hey Stupid é um álbum muito comercial. Eu concordo que ele tem uma sonoridade muito diferente, principalmente da galera que é fã lá da calsonaridade dos anos 70. Esse álbum Hey Stupid, ele tem uma pegada mais hard rock. Inclusive, tem várias participações que a gente já vai comentar. O Play, ele tem por volta de 56 minutos. Ele foi produzido pelo Peter Collins. Porém, vale mencionar que um dos colaboradores na produção do álbum foi o Desmond Childe. Desmond Childe, que é um compositor famosíssimo. Ele já fez colaboração com Kiss, com Bon Jovi, com Death Leopard. E o Desmond Childe foi compositor junto com o Alice Cooper na música Dangerous Tonight. O Desmond Childe, ele compôs com o Alice Cooper a faixa Dangerous Tonight. Porém, é bom lembrar também que no álbum anterior, no Trash, ele foi o produtor do álbum e ele participou de todas as composições do Trash. E aí está mais ou menos explicado o porquê do sucesso absurdo, do sucesso comercial que o Trash fez. A versão japonesa do Hey Stupid, ela vinha com a faixa It Rained All Night. E aí, em 2013, saiu uma versão remasterizada que contava com essa faixa bônus da edição japonesa, mais uma versão alternativa da Hey Stupid e a faixa Fire, um cover do Jimi Hendrix. O Alice Cooper, ele assina todas as faixas do álbum. Óbvio, ele teve parceiros aí em todas essas faixas, mas ele assina todas elas. E tem várias participações nesse álbum. E aí, entre elas, o Slash, o Ozzy Osbourne, o Mick Mars, o Nick Sixx do Monkele Crew, o Steve Vai e o Joey Satriani. Bom, então vamos falar das participações aqui, né, cara? Olha só, na faixa título, na Hey Stupid, a gente tem a participação do Slash, do Ozzy e do Joey Satriani. Aí, na faixa número 4, a Burning Hour Badge, a gente tem mais uma vez o Joey Satriani. Na Feed My Freck Stein, que é um clássico aí do Alice Cooper, né, a gente tem o duelo de guitarras aí do Joey Satriani com o Steve Vai. A gente tem a participação também do Nick Sixx e da Elvira. Na faixa número 8, Hurricane Years, a gente tem o Vinnie Moore. Na faixa número 11, a Dudley Dreams, a gente tem o Vinnie Moore novamente. E aí, na última faixa, a Wind Up Toy, a gente tem o Joey Satriani. E, além dessas participações aí, esse álbum aí, o Hey Stupid, ele foi o último álbum a contar com o Rick McDonald's no baixo. Depois disso, em 94, ele foi pro Bon Jovi, ele entrou como membro efetivo. Não efetivo, o Bon Jovi só efetivou o Rick McDonald's anos depois. Mas, a partir de 94, ele começou a tocar direto com o Bon Jovi. Bom, galera, eu vou destacar aqui as minhas faixas favoritas, começando pela faixa título. Depois, a segunda faixa, Love's a Loaded Gum, que é uma baladinha. Depois, a faixa Snake Bite. Aí, a gente vai pra faixa Dangerous Tonight, que é a faixa que tem a participação do Desmond Child. Curto muito também a faixa Feed My Frank Stein, que é um clássico, né, do Alice Cooper. E que tem o duelo de guitarras aí do Satriani com o Steve Vai. E a faixa Little by Little, que tem o solo do Joey Satriani também. O Hey Stupid, ele teve três singles. Entre eles, a faixa título, Love's a Loaded Gum, que é a baladinha que eu já falei. E a Feed My Frank Stein, que é uma faixa que figura até hoje nos shows do Alice Cooper. A Feed My Frank Stein e a Hey Stupid. Esse álbum aí, ele foi muito bem comercialmente, embora ele não tenha atingido o sucesso comercial que foi o álbum Trash. Porém, ele figurou aí nas paradas de vários países. E no Canadá, ele ganhou disco de platina. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Deixe seu comentário aí se você curte esse álbum aí do Alice Cooper também, o Hey Stupid. Beleza? Galera, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.